E deixa eu começar rimando, mandando os forte abraço Pros parceiro que tão junto, eu sou jefinho no pedaço Sou maluco no pedaço, fazendo nesse compasso Forte abraço, forte abraço, pros amigos no escabaço Vai tomar no cu pra lá, toda reiteiria que fala merda demais E não sabe que os cria dessa porra da batalha do tanque Fecha com os neguinhos, sou mais ignorante Eu quero é mirar o topo, foda-se quem fala E tá ligado, vai tomar no cu todos aqueles que já dão pala Isso é freestyle de Gonçalém, Senato, verdadeiro Que nunca é derrubado do cavalo, nós tá de naipe Mas não tá de camperagem, porque um freestyle de verdade Sem sacanagem, fechado com um gaspare Fechado com os amigos e tranquilo, um parceiro Se brotar, ficar fugido, se tentar com o meu bonde Mete a cara e não se esconde, porque tá palmeado Tamo te vendo de longe, freestyle é com essência Freestyle com transparência, mostrando que o bagulho é bom E sem deficiência na mente, bagulho é doido Freestyle que é coerente, fecha com os mais demente Só neguinho consciente, eu tô na pista, tô na batalha do tanque Eu sou fechado com os neguinhos, com os neguinhos ignorantes Vai tomar no cu pra lá que eu chego improvisando Parceiro, vem falar que eu rimo, sou letrando E tá ligado, bagulho é assim, sagaz Se eu não rimasse, sou letrando Parceiro, o que tu faz, porra? Eu seria, não é muito foda, mas quero ser foda Não quero fazer rap por moda, quero colar na roda Tomar no cu por moda foca, então que eu não parceiro aqui A rima chega e já brota da mente Freestyle coerente, que tem essência, já falei Tranquilão agora que eu improvisei Botando no beat do que te sente Vê se me entende, freestyle que é de verdade Toda hora coerente, conscientemente Agora tu vai entender O freestyle da raiz que veio pra prevalecer Então, a gente vai jogando as palavras na hora Enquanto eu vou rimando agora Vacendo aqui na hora Porque eu vou improvisando, mexendo todos os meus dedos Tanto tremendo que foda-se também Medi uma fila que rouba dinheiro da igreja Assim que seja Tranquilão, tô todo dia Acordando cedo na peleja Tô batalhando, trampando Conquistando o meu Cê tá ligado, o freestyle prevaleceu Com os amigos, com os neguinho Fechado, altas horas e truculão O freestyle revigora E vai tomar no cu pela quem fala demais Eu sou fechado na batalha do tanque Eu sou sagaz Forte abraço pra geral da batalha do tanque Não vou mandar salve pra ninguém Se não vou esquecer Algumda vai falar que eu tô falando demais É isso mesmo Tem blá 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 Tudo nosso De clube no site Batalha do tanque Sim